Bom dia a todos os presentes, saúdo primeiramente o eminente presidente e desembargador Orival Trindade e os demais participantes desse evento. Saúdo senhores magistrados, senhores magistrados, também a mim, perdoem-me o exagero da comparação parafraseando Rui na oração aos moços, não quis Deus que os meus 40 anos de consagração ao direito viessem receber no Templo da Justiça o associar-me a essa magnífica cerimônia de encerramento do curso inicial de preparação dos magistrados. Estamos vivendo um momento divisor de águas. Grande é a responsabilidade de todos os senhores na reconquista do bom nome para a justiça baiana. Daí esta mensagem em áudio, usando os recursos da moderna tecnologia para dizer que o juiz, ao vestir a toga, reafirma seu voto de respeitar, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. A toga, pela sua tradição e seu prestígio, é mais que um distintivo, é um símbolo. Alerta ao juiz a lembrança do seu sacerdócio. Incute no povo, pela solenidade, respeito maior aos atos judiciários. Assim disse o ministro do Egrégio Supremo Tribunal Federal, Mário Guimarães. O uso da toga é ritual carregado de simbologia. Visa conferir solenidade aos atos do poder judiciário. Ao vesti-la, o magistrado representa a instituição encarregada de julgar com imparcialidade. O preto da toga, também usado pelos sacerdotes, simboliza a renúncia às cores da vida, a busca da sobriedade, a abnegação, a consagração absoluta à justiça. Por outro lado, o juiz deve ter conduta inspirada pela ética e pela moralidade. Nas suas decisões, deve pautar-se pela justiça, pelo direito, buscando a boa hermenêutica, atento às aflições das partes. Temos no Brasil um código de ética da magistratura que deve inspirar a conduta dos juízes. E agora, neste momento, em ato rico de simbolismo, a Unicorp, a Amabe e o Tribunal de Justiça têm a honra de lhes oferecer a toga e o código de ética da magistratura que servirão de norte à vossa vida de magistrados. Neste momento, os senhores recebem a toga e o código de ética da magistratura. Este, comentado pelo grande estudioso da deontologia jurídica, Renato Nalini. Eis o caminho da justiça baiana, que a toga e a ética iluminem vossas vidas, para que reconquistemos em breve a confiança de toda a nação brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho